O seu pé no clima, o seu pé no clima, o seu pé no clima, o seu pé no clima Aê E aê moleque, nem penso o modafuck Ia xingar mas cê parece a encarnação do Chucky Aê mano, acredite, o vulgo é afro porque ele lembra Afrodite Tá tiradaço, só que aqui não vem tomar o meu espaço Não adianta guarda mágoa, tem arma num boneco exato, cê mexe aqui e joga água É muito fraco, vai ficar no caco, vou rimar contigo e amigo eu me destaco Aê amigo, na moral, só não te bato mais que eu percebi que cê é especial Aê é foda, pode crer, você não tem um dom pra falar que você vai vir desenvolver Eu vou ganhar de você, parceiro, saca? Eu sou a reencarnação do Chucky, eu te mato com a faca Eu te mato com a faca pesado, cê tá ligado que eu mando os versos improvisados Camisa no sol, cabinho, vestida em você Olha só que agora eu vou mandar eu proceder Agora meu parceiro, eu dou um tapa no seu rosto Se o Marechal visse isso, morreria de desgosto Então eu mando a rima mais pesada Parceiro, isso aqui é rima bem bolada Não é decorada, é bem elaborada Presta atenção que cê não vai arrumar nada Então parceiro, eu chego pra desenvolver Chego também pra ganhar de você É o Coel, ah, já ganhei do Uel Então eu vou ganhar de você, meu mano Uel, Uel em inglês é bem igual eu sou Presta atenção que eu já vou te deschavar Cê tá ligado que eu vou representar Então parceiro, cê não vai aguentar Cê tá ligado que cê vai perder pra mim Quando é improvisado, cê não vai chegar no fim Não vai chegar no fim, não vai mandar nenhuma frase Parceiro, hoje cê não passa de face Se eu envergonho uma arecha pela penta na moral Cê mata de vergonha os cara, batalha central Fechou? Só pra falar camarada Não tenho dom, não sabe fazer a levada Pô, se ainda é criança Trouxa pode parar, é concurso de rima e não de dança Ah, é muito fraco esse imbecil Por isso que eu falo que ele caiu Mano, é um papo estroto A batalha é eu e você, esquece o nome dos outros Ah, não é um só caminho Pode chamar sua galera, eu vi que não aguenta sozinho Ah, é fraco demais Eu não tenho mais nada pra dizer pra esse rapaz Então parceiro, nas minhas leias eu te enforco Aí parceiro, apesar do boné te volta a foco E volta a foco e habilidade Eu chego aqui representando a minha cidade Então parceiro, eu mando bem Cê tá ligado que na rima eu vou fazer você de refém Parceiro, não dou nenhum incentivo Falo do nome dos outros porque o seu não é representativo Aí bate e volta Aí já tá, tranquilidade é sem demora Nem tinha percebido, mas pra você aqui eu invento na hora Eu sou repetitivo, não Eu acho que você aqui no bang não teve a compreensão Aí mano, cê não entendeu Ganhou porque trouxe os amigos pelas rimas Claro que perdeu, fechou Aí mano, essa é a ideia Esse aqui não conta com rima, ele conta em trazer plateia Eu não trago plateia, meu mano, presta atenção Isso aqui eu ganho na improvisação Então parceiro, cê vai perder pra mim Cê tá ligado que você não vai até o fim Você vai perder pra mim, olha que inocente Cala a boca, nem a MC quer ser vidente Ah, aqui se arrependeu Desiste seu imbecil, arrima, você perdeu Então parceiro, cê não tem o proceder Não sei quantos quilômetros de viagem pra vir aqui e perder Então parceiro, você não vai chegar no fim Eu já falei e vou repetir, meu mano, assim Levanta a mão que entendeu Então aprenda Quer fazer essas merda? Então rima e põe legenda Aê, olha só como é um bosta Eu vou quebrar você só usando as respostas É isso aí, tio Triga, triga, triga Aê 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 Obrigado.